Oi meus amores! Gente, que saudades que eu estava de vocês e já estamos na reta final 2020, né? 2021 já está batendo na porta e olha o que acabou de chegar aqui, meu primeiro período de 2021, ciclo 1 de 2021, que tem o maravilhoso caiaque na capa da revista. Gente, esse período aqui tem muitas promoções, tem os lançamentos e eu quero abrir todas as caixas e conferir todos os produtos que tem aqui dentro. Espero que vocês gostem, tá? Antes de abrir, quero desejar a vocês uma ótima virada de ano, que Deus nos abençoe, que 2021 seja um ano muito próspero e abençoado, tá? Se vocês ainda não conhecem o meu espaço digital, vou deixar o link na descrição, é www.natura.com.br barra consultoria barra Natura Una. Passa lá, que lá tem muitas promoções, tem cupom de desconto, espero que vocês gostem. Se vocês gostam de abertura de caixa, se inscrevam no meu canal, ativem as notificações e vem comigo conferir tudo o que tem aqui dentro. São três caixas, vou abrir as caixas e organizar os produtos. Caixinha 1, caixinha 2, caixinha 3. Caixinhas organizadas. Vamos começar. E pra quem é fã da linha Kayak, o clássico masculino veio na promoção. Eu não sei se vocês já observaram, a revista do Ciclo 1 2021 veio com reajuste de preço, tá? Então o Kayak agora, ele custa R$ 124,90, mas ele veio na promoção. Uma unidade por R$ 94,90 e duas unidades, ok? Duas unidades por R$ 69,90 cada. Eu peguei quatro unidades do Kayak. Peguei três unidades do maravilhoso Essencial Wood Feminino, que veio na promoção, por R$ 129,90. Ele é um Del Parfum maravilhoso, amadeirado, intenso. Eu amo esse perfume. Uma unidade do perfume Essencial masculino clássico. Ele tem 20ml. Olha como ele é lindo, ideal pra levar na bolsa, né? Compacto. Uma unidade do Refil da Cronos. Firmeza e Radiância 45+, esse aqui é o Anticinais, tá? Da linha Cronos. Esse aqui é o Refil. Aqui o Refil como é. E ele veio na promoção por R$ 59,90. Gente, peguei duas unidades do creme clareador, colo e mãos FPS30 da linha Cronos. Veu na promoção por R$ 49,80. E assim, eu peguei um desse aqui pra fazer o teste. Porque é bom também a gente cuidar da nossa mão, do nosso colo, né? Eu cuido só do rosto e tô esquecendo da minha mão. Então, vou fazer a experiência com ele. Peguei uma unidade da solução purificante anti-oleosidade da linha Cronos. Esse aqui é o Refil. Que ele veio por R$ 39,90 na promoção. Então, nesse ciclo 1 de 2021, tem muito Refil na promoção. Pra quem ama os sabonetes da linha Todo Dia, a fragrância de flor de lis e frutas vermelhas veio na promoção por R$ 17,70. E quem gosta de frutas vermelhas é exclusivo neste ciclo, tá, gente? Eu peguei duas unidades de flor de lis e peguei sete unidades de sabonete frutas vermelhas. Gente, falando ainda da linha Todo Dia, a fragrância de frutas vermelhas voltou, tá? Exclusivo neste ciclo 1 de 2021. E veio na promoção hidratante. Duas unidades por R$ 49,90. Você compra dois e paga o preço de um. Então, eu peguei quatro unidades deste hidratante. Tá maravilhoso. E para quem ama a linha Ecos, minha gente, os hidratantes corporais, eles estão com mais de 40% de desconto. Os refis, tá? Então, esse aqui é o de maracujá. Eu peguei duas unidades. Ele hidrata e acalma a pele. Perfeito. Peguei uma unidade do Refil, do hidratante de Andiroba. Então, quem deseja uma hidratação intensa, eu super indico esse aqui. É uma restauração intensa da pele. Muito bom mesmo esse de Andiroba. Peguei uma unidade do hidratante de Buriti. Esse aqui é o Refil, que veio na promoção. Quem não conhece essa linha, é muito boa. Ela protege e recupera a primeira camada da nossa pele. Além de proteger dos efeitos causados pelo sol. Então, nossa pele fica mais resistente. Gente, os óleos trifásicos da linha Ecos também estão na promoção, tá? Eu peguei uma unidade desse aqui, que é de pitanga. Então, sua pele vai ficar mais radiante e perfumada. Muito bom esse cheiro de pitanga. Gente, vocês conhecem a linha Ecos Patauá para os cabelos da Natura? É perfeita. Então, se você quer um crescimento dos fios e força, eu super indico esse daqui, tá? E o cheiro é maravilhoso. Então, os refis também estão na promoção. Peguei duas unidades do refil do shampoo. E peguei duas unidades do refil do condicionador. Esse aqui é o refil do condicionador Ecos Patauá. Peguei uma unidade do shampoo purificante da linha Lumina. Esse aqui é indicado para os cabelos lisos. Também veio na promoção. Então, peguei uma unidade do shampoo e uma unidade do condicionador. Esse aqui é o condicionador para cabelos lisos, tá? Linha Lumina. A linha Soul para cabelos cacheados e crespos. Também veio na promoção. Eu peguei duas unidades do shampoo. Uma unidade do condicionador para cabelos cacheados e crespos da linha Soul. Uma unidade do creme para pentear. E duas unidades da máscara express. Perfeito! A linha Plante também veio na promoção. Os refis do shampoo e condicionador revitalização pós-química. Eu peguei três unidades do shampoo. E peguei duas unidades do condicionador revitalização pós-química da linha Plante. Gente, olha que promoção maravilhosa. Você compra um refil do Natura Homem e ganha outro refil por apenas R$ 27,60. Olha aqui o refil do Del Corporal Natura Homem. A linha Foto Equilíbrio da Natura também está na promoção. E esse protetor facial FPS 60 toque seco. Já o creme protetor veio por R$ 38,80. Olha aqui, maravilhoso ele. Muito bom. Já estamos quase no final e veio aqui sacolinhas de papel. Tenho também amostras do caiaque tradicional, o caiaque masculino. Amostras do hidratante Tâmara e Canela da linha Todo Dia. Amostras do Essencial Wood Feminino. Gente, amo essa promoção. Compre mais, pague menos. Então, peguei três unidades do refil do sabonete líquido Mamãe Bebê. Aqui as três unidades. Por apenas R$ 17,70 cada unidade. Essa promoção é muito boa. Porque cada um custa R$ 25,40. Peguei duas unidades do sabonete líquido em gel Alecrim Sálvia. Esse aqui é o refil, que está na promoção também. Com 30% de desconto. Uma unidade do refil do sabonete líquido Noz Pecan e Cacau. Uma unidade do sabonete líquido Ameixa e Flor de Cerejeira. Tenho aqui três unidades da revista do ciclo 3 de 2021. E tem a capa da revista O Lançamento Caiaque Oceano Feminino. Vamos dar uma olhadinha. O que é que tem aqui de legal nessa revista. Então, tem aqui o Caiaque Oceano Feminino na promoção. De R$ 124,90 por R$ 74,90. 40% da economia. Tenho Flores Flutuantes da linha Ecos na promoção. Tenho aqui a nova embalagem da linha Águas. Que é a capa da revista do ciclo 2 de 2021. Os Bores Plast vem na promoção. Amo! Enfim, tem muita coisa, né gente? Então, vamos nos preparar. Pra vender bastante neste ciclo. Gente, finalizo por aqui. Meu primeiro pedido do ciclo 1 de 2021. Espero que vocês tenham gostado do meu pedido. E deixem aí nos comentários quais foram os produtos. As promoções que vocês mais curtiram, tá? Espero vocês no próximo vídeo. Na próxima abertura de caixa. Até 2021. Se Deus quiser. Tchau. Tchau.